Casa, lance-bol para o Mugri. Arthur Rezende bate! Gol! Vem ser pela primeira vez o CRB aqui no Rei Pelé. Vitor Ramos, Ricardinho. Com o passe do Arthur Rezende. Tenta a devolução ali o Diego Cardoso. Recupera a posse de bola a equipe do CRB. Avança Alisson Farias. Vai carregando Alisson. Bola não sai no campo de defesa. Tenta de cabeça mais uma vez ali o Bruno Aguiar. Sobra do camisa 10, Arthur Rezende. Se manda, sai da primeira. Pra cima dele o Leandro vem e faz falta. Olha só, boa jogada do Arthur, hein? Esticou pra dentro da área. Condição legal do Eder, mandou pra fora. Chegada do Guarani, aí o Eder. Lateral para o Mugri. Lennon na cobrança. Arthur, passe pra trás. Funcionou o Mateuzinho dentro da área. O desvio! A bola vai entrando, não entra. Impressionante! Inacredível! Que estreou comandando o time do Guarani na reta final, né? No troféu do interior, que é um troféu que acompanha... Tiago Silva já faz a cobrança do lateral. Arthur Rezende. Dois na marcação. Bola vem mais atrás pro Tiago Silva. Tentou botar na frente ali, perdeu. A bola é do Ferrares. Autor do gol do jogo até aqui, o Gustavo Ferrares. Pelo segundo ano seguido. Lá vem Boa Vista mais uma vez. Chute no canto! Gol! É! Do Boa Vista! Fica com o Boa Vista. O Jean-Victor brigou por ela. Fica com o Arthur Rezende. Bom tribo do Arthur. Passou bonito. Passou por mais um. Bateu cruzado. Esticou a perna ali. O Anderson pena pra fazer esse desvio. Edição do Campeonato Carioca mais uma vez. Você que gosta dos jogos de raiz aí vai ser brindado com vários. Sai jogando bem ali agora. O Arthur Rezende deu uma caneta. Ligação direta. Bola no Lucas. Adiantou. Dividiu. A bola subiu. Recuperação do Boa Vista com o Arthur Rezende. Desce com bola dominada. Engatou a quarta marcha. Lá vem o Arthur. Fez o passe. Dija. Ajeitou. Manda pro Boa. Que golaço! Gol! 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 obil! Obrigado.